Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dica e Dinheiro Claudio Emiro falando e nesse vídeo quero estar ensinando para você colocar uma descrição personalizada em seu canal como colocar essa descrição personalizada uma descrição desse jeito aqui o layout de uma descrição personalizada em seu canal vou estar deixando esse modelo aí na descrição do vídeo para você está copiando aí e e colocando no seu canal ou melhor você vai estar baixando vai estar em um arquivo zipado você vai estar baixando descompactando com um enrar e copiando e colocando no seu canal e eu vou estar te ensinando como você colocar isso daí colocar tag única o que que é a tag única é uma tag que só o seu vídeo tem só os seus vídeos tem cada vídeo seu tem uma tag dessa e aí o que que acontece quando você tá assistindo um vídeo igual a esse meu vídeo aqui quando alguém tá assistindo o seu vídeo os outros vídeos seu aparece aqui na lateral olha esses vídeos aqui são meus três quatro vídeos que cinco vídeos que são meus então isso é muito importante ok eu vou estar ensinando vamos para a prática a descrição que eu vou estar deixando vai ser desse jeito aí eu tô com ela aqui para te mostrar olha ela aqui então ela vai vai ir para você desse jeito aí quando você descompactar ok e eu vou estar ensinando na prática agora eu vou para um canal meu aqui que ele não tem essa descrição ainda vamos estar entrando nele aqui deixa eu apagar aqui vamos estar entrando nele e aí eu venho aqui posso vir aqui em gerenciador de vídeo e ele vai abrir as configuração do canal aqui para mim e a minha internet tá lenta desculpa aí aí aqui quando ele abrir o gerenciador de vídeo aqui o estudo de estudo de criação aqui em qualquer um que você clicar em estudo de criação ou gerenciador de vídeo você vai vir para essa página aqui e você clica em canal clicando em canal padrão agora você clica em padrão de envios padrão de envios você tá aqui é aqui que você vai colocar essa descrição então o que eu vou fazer vou dar um contra o a um contra o c e vem aqui do um contra o v e ela e a descrição o layout da descrição já está aqui como você pode ver e olha aí então ele vai ficar desse jeito todo vídeo que você subir aqui no youtube você vai já vai encontrar esse layout dessa descrição abaixo do seu vídeo e é só você colocar o título colocar o link do produto que você está divulgando e aqui na descrição colocar a descrição colocar link da sua fanpage do do seu twitter do google mas afinal tem tudo aqui aí você pode estar colocando tem até um link meu aqui vou estar pagando ele você pode estar colocando o que não servir para você você pode apagar ok então é isso daí que eu quero que eu quero passar para você sobre a descrição e aqui nas tags por exemplo eu escrevo aqui o nome do canal esse canal tá no meu nome eu escrevo o nome do canal a primeira tag é o nome do canal coloca uma vírgula depois eu venho aqui a tag única eu venho aqui em gerador de senha e aqui em gerador de senha aqui vem com oito números eu mudo você clica você digita gerador de senha no google no navegador do google e já vai aparecer esse site você entra nele vem aqui ele é o primeiro muda de de 8 para 30 vem aqui número numeral maiúsculo e minúsculo e aí você vai gerar senha que ele gera uma senha para você se quiser colocar outros caracteres é só você clicar em outros aqui aqui ou então você escrever os caracteres que você queira aqui por exemplo escrever ali os que você quiser que apareça aqui mas eu por exemplo uso só essas três opção aqui e aí eu coloco também essa tag única aqui e coloco vírgula na frente é claro para ela ficar como tag aqui em selecionar idioma eu seleciono português aqui em pesquisa eu moro 160 quilômetros aqui de brasil eu coloco brasilia no meu vídeo ok aqui em escolha uma categoria eu escolho pessoas de blog e assim sucessivamente é desse jeito aí e aqui eu dou um salvar está salvo no meu canal essa descrição todos os vídeos que eu baixar que eu subi para o canal vai estar com essa descrição personalizada aí ok foi bom esse vídeo para você deixa aquele gostei aí por favor não esqueça de deixar o seu comentário se inscreva no canal para estar recebendo mais atualização do canal ok fica com deus e tenha muito sucesso